E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar porque o Covid pode ser o seu amigo. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando, antes de meter o pau aqui em mim nos comentários, assiste o vídeo até o final. Todo mundo sabe que o Covid-19 veio, chegou, é uma pandemia que já matou mais de 100 mil pessoas aqui no Brasil, infelizmente. Mas trouxe pra gente uma oportunidade. E uma oportunidade de quê? De negócios com comida, principalmente no sistema de delivery. Onde que no Brasil já cresceu aproximadamente 94%, onde 700% das pessoas já estão baixando os aplicativos pra pedir uma comida. Então por isso que eu digo que isto é uma oportunidade. Não tô querendo aqui fazer picuinha e falando que o Covid é amigo por conta de mortes. E sim por conta de uma oportunidade. É isso que eu tô dizendo. A oportunidade tá na porta. Basta você querer aproveitar. Eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre renda extra. Eu já tô fazendo mais vídeos aqui pra vocês. E vou tá postando toda terça-feira uma receita que pode enquadrar aí pra fazer uma venda. Então aproveita essa oportunidade. Teve uma história muito interessante da Maria, que ela pegou o seu auxílio emergencial, ela com as filhas, juntaram, compraram ingredientes e começaram a vender marmitas. E hoje ela tá vivendo. Porque antes ela tava desempregada e só vivendo com o auxílio. Mas ela usou aqui, ó, criatividade com oportunidade e enxergou um negócio. Então é isso que eu quero. O Covid pode ser seu amigo. Isso só depende de você. Não tô dizendo pra você sair pra rua aí sem máscara, deixar de passar óculos e já lavar suas mãos. Longe disso. O Covid mata. Isso é verdade. Então você tem que se prevenir. Mas o Covid pode ser seu amigo sim. Se você conseguir enxergar uma oportunidade. E você tá precisando. Você tá vendo esse vídeo porque você tá precisando. Então assiste os outros vídeos do canal. Não se esquece de se inscrever. Foi um vlog rápido. Mas eu vou tentar trazer todo sábado aqui um vlog bem bacana. E nos domingos o react. O canal tá com força total. Não deixa de se inscrever. E é isso. Fora isso, vem comigo, né? E antes de meter o pau. Entenda. Oportunidade é você quem faz. O momento é de oportunidade. Então pega, corre atrás. Que vai dar tudo certo pra você, pra sua família. E eu sei que você tá precisando. Se você tá precisando de verdade, pega e faz. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. E eu sei que você tá precisando de verdade. Obrigado.